Olá! Você já ouviu falar sobre fé? Você tem fé em alguma coisa ou em alguém? Então vamos lá, vamos ver o que tem no lugar secreto para você hoje. Música Música Olá! Eu me chamo Marciele e hoje eu estou aqui no lugar secreto para falar com você sobre fé. Você sabe o que é fé? Eu fui procurar lá na Bíblia. É um livro onde eu tiro todas as minhas dúvidas. Tudo aquilo que eu não sei, eu tenho certeza que eu vou encontrar a resposta ali. E estudando um pouco sobre o assunto, eu encontrei um texto lá no livro de Lucas, no capítulo 18, dos versículos 15 até o 17. Eu vou ler. Aqui, nesse texto, ele não usa especificamente a palavra fé, mas ele diz que nós precisamos receber a Jesus como uma criança. Esse receber como uma criança não quer dizer que seja uma fé imatura, uma forma imatura, uma forma sem saber o que está fazendo. É uma forma genuína, é uma forma inocente, é uma inocência que a criança tem de se jogar nos braços do pai. Nós já falamos sobre isso, sobre se jogar nos braços do pai, porque nós temos certeza que ele vai pegar. É esse tipo de fé que Jesus estava ensinando para os discípulos aqui nesse texto. E quem não conseguir ter essa fé genuína, essa fé verdadeira, essa confiança de que só Deus pode fazer o melhor para nós, de que só Deus, só Jesus pode nos levar para o céu, para a vida eterna, que só ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Se nós não tivermos essa fé que ele é o único para fazer isso, nós não podemos entrar no reino dos céus. Então, nós precisamos confiar e crer e acreditar como uma criança, como Jesus ensinou para os discípulos. Aí, eu fui além, eu fui lá no livro de Hebreus, tem um capítulo inteiro, capítulo 11, ele fala sobre fé, sobre o que é ter fé. É o livro conhecido como o livro dos homens da fé. Ele dá vários exemplos, depois, se você quiser pegar a sua Bíblia e procurar esse capítulo, ler o capítulo todo, você vai ver vários exemplos de pessoas que tiveram fé lá no tempo da Bíblia. Mas, essa palavra, ela é muito atual, ela é muito real nos dias de hoje. Então, eu vou ler alguns versículos que descrevem o que é fé. Lá no capítulo 11 de Hebreus, diz assim, Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, é a convicção de fatos que não se veem. Então, fica com essa palavra, é a convicção, é a certeza de que aquilo que você colocou nas mãos do Pai, aquilo que você pediu e você está acreditando, você tem convicção que Ele pode fazer por você. Isso é ter fé. Aí, no versículo 2, diz assim, Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, lá no início da Bíblia, quando a gente está lendo sobre a criação do mundo, a gente crê que Deus criou o mundo a partir de nada. Ele foi poderoso para, com a palavra, criar a luz, criar o homem, criar os animais, Ele formou todo o universo. E nós cremos que, a partir de nada, tudo se fez, porque Deus é poderoso para isso. E lá no versículo 6, em Hebreus, ainda no mesmo capítulo, diz assim, Então, quando nós temos fé, quando nós cremos que Ele é soberano sobre a nossa vida, Ele olha para nós, Ele se mostra para nós. E se nós não temos fé, não temos como agradar a Deus. Como nós vamos agradar alguém em quem nós não acreditamos, em quem nós não confiamos. Então, nós precisamos ter essa fé, uma fé verdadeira, uma fé genuína. Buscar a Deus como uma criança que crê, que acredita que Ele pode fazer todas as coisas que nós entregarmos nas mãos dEle. Que nós possamos alinhar o nosso pensamento, o desejo do nosso coração ao desejo de Deus na nossa vida. E Ele vai fazer tudo o que é melhor para nós. Ele vai nos ensinar, Ele vai nos dar sabedoria, Ele vai nos dar entendimento, discernimento, a partir da fé que nós depositamos nele, a partir do pedido que nós fazemos para Ele com convicção que Ele vai responder. Então, fique com essa palavra hoje, pense sobre o que é fé para você e creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Porque você tem fé, você pode ter fé nesse Deus que é poderoso. Deus te abençoe. Se essa palavra falou com você, falou o seu coração, compartilha com algum amigo, manda para os seus amigos, para os seus familiares, para que eles possam também ter esse conhecimento da palavra do Senhor. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Escritec Contabilidade Aqui você encontra todos os serviços que a sua empresa necessita e oferece apoio ao microempreendedor individual, além de seu imposto de renda, elabora seus contratos, regulariza seu imóvel e emite certidão para a regularização da sua obra, com agilidade, confiança, segurança e rapidez. Venha para a Escritec. Você e sua empresa agradece.